Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Monster Hunter Rise. Galera, eu tô aqui com a armadura completa do Bassarius. Deixa eu mostrar aqui pra vocês esse equipamento. Como vocês estão vendo, armadura completa, né? E eu tô aqui também com a HDG, com a Heavy Ball Gun, também do Bassarius, né? Deixa eu mostrar pra vocês as skills que tem na armadura. Eu tenho só aqui no elmo o reforço de defesa nível 2, né? O que ela me faz aqui? Opa! Ela aumenta a defesa, as resistências também aumentam conforme o nível sobe. Olha lá, no caso eu tô nível 2, defesa mais 10, né? Aqui eu tenho o bloqueio, que no caso reduz empurrões e consumo de vigor ao bloquear. E tenho mais bloqueio e afiação rápida, né? Afiação rápida que acelera a afiação da arma ao usar uma pedra de amolar, né? Não vai ter utilizado pra essa arma que eu tô, né? Novamente afiação rápida e reforço de defesa, que aumenta a defesa, né? E as resistências também aumentam conforme o nível sobe. Temos aqui mais carregar munição, que no caso melhora a recarga e aumenta a capacidade de morteiros de lançar uma. E de frasso de lâmina dínamo, né? E mais reforço de defesa, né? É uma armadura bem de defesa mesmo, né? Continuo com o meu talismã de novato, né? Com o hidrocrítico e corredor de parede. E aqui, galera, nessa HBG a gente tem esses tiros aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem bastante munição aí, né? Então dá pra gente descarregar bem no próximo monstro. Que aliás vai ser um monstro bem tranquilo, né? Mas eu só estou seguindo aqui o que eu falei, né? Vou continuar seguindo a urgência da liberada. Porém, eu não vou fazer ela porque a gente ainda tem duas peças pra fazer. Não é essa aqui. Mas temos aqui o Pukê Pukê, galera. E depois tem mais uma ali, que no caso são dois monstros, né? Então vamos atrás do Pukê Pukê e... É uma pena ca... Ah, deixa eu ver uma coisa. Opcionais. É, vamos deixar opcionais aí. Captura, beleza. Então eu não vou capturar, mas deixa o opcional aí pra outra hora, né? Não vou organizar meus itens porque já tá tudo certinho. Vamos só comer e partir pra caçada, né? Vai ser bem rápido o Pukê Pukê. Porque é um monstro bem tranquilo, né? Então vamos lá. Como eu falei, eu vou caçar todos os monstros grandes que tem aí na vila, né? Na próxima a gente retorna com a armadura do Pukê Pukê. E vou deixar vocês aqui com a apresentação dele, tá, pessoal? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa língua Isso foi bom pra vocês perceberem também Olha aí, tentou me pegar na filantragem Só foi me aproximar Ele já Não, nada disso Vamos dar um cheiro de normal aqui mesmo O Poké-Poké, ele não é um monstro Tão complicado, né É só você ver aonde que você tá dando mais dano E dar tiro lá, né Dependendo do monstro, pessoal Eu recomendo vocês Por exemplo, um monstro largo é melhor com pierce Alguns monstros são mais fracos Pra dispersa, né Errou Deixa ele gritar Quebrou a cara ali Quebrou mais alguma coisa, né Ah, acho que até a asa Fugiu Vamos lá Sempre se movendo Pra não ser pego por essa língua Ou pelo Poison, né Nossa, e aí, mano? Aí não vai dar pra ver nada Alimenta calma Só um monedinho pro lado já resolve Tô mantendo a distância aqui Que eu sei que é uma distância segura Contra ele, né Tá calma nessa hora O ruim de lutar com os moços no corredor É que você realmente não tem muito espaço Pra fugir, né Então Tem que manter uma distância segura Ó, dessa vez pegou Eu percebi que ia pegar Pra ir atirar Tentando me pegar na plantagem Vamos lá, vamos atrás dele Peraí Deixa eu ver se eu consigo Carregar a tempo Ó Opa, parou Vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui Pra nossa pegajosa Ele tá querendo me encarar Muito de frente agora, né Vamos abusar disso daí Ó lá, agora ele mudou de lado Eu acabei acertando o lugar errado Eu acabei acertando o lugar errado Beleza, acho que dá pra espunar ele Vamos ver Beleza Vamos lá Saiu explodindo, mas foi embora, né Ah, tem um bichinho especial aqui perto Deixa eu ver Deixa eu ver Onde é que ele tá Não consigo ver Ah, sumiu do mapa Bom Vamos embora Antes que os bichos daqui do mapa Queiram me pegar, né Ó o Poké lá Deixa eu ver o que que a gente tem Venenosa Vamos dar um Serp nele Vamos ver o quanto que tira o Serp É É Tira a vida dele, né Como eu falei O Poké Você não tem exatamente Peraí Deixa eu tirar Tocar uns estilhaços Aqui que o bicho aqui Vamos me atrapalhar Tá É É É É É É É Uma coisa interessante É que no Monster Hunter Rise É É Os monstros pequenos Eles se atrapalham sim Carvando, né É É É É Como você quer Porém foi colocado Novamente E dessa vez Você tem uma Um Skill Que você pode colocar Na sua armadura Para você poder cavar Em paz Eu achei isso meio forçado, né Mas É Interessante saber, né Que tem essa Skill aí Você pode colocar na sua armadura Ou pegar uma armadura Já com essa Skill, né Até o momento Eu não vi nenhuma armadura Direto com essa Skill, né Mas é isso, galera Poké Poké Não é uma Quest Tão complicada Essa HBG do Bassarius Ela é bem boa, né? Vocês viram que ela tem pegajosa 1 e 2 Ela tem bastante tiro ali Que dá pra dar um dano bem bom mesmo Finalizar no tiro de cerca Até se eu tivesse esperado por quê? Porque dormia ali Mesmo se ele tivesse com menos HP Eu acho que ele já teria sido finalizado mesmo Porque o dano é bem alto, né? Da HBG Então é isso, galera Porque pra caçado Na próxima a gente vai fazer uma caçada de dois monstros, né? E estarei aí com a armadura do Pukei Pukei, né? E depois para a quest que a gente tem aqui de urgente Que vocês já sabem que é o... Vou mostrar aqui pra vocês Que é o Magnamalo Daqui a dois episódios Eu vou escolher aí uma armadura bacana pra poder ir contra ele, né? Porque como os monstros que eu vou enfrentar no próximo vídeo eu já enfrentei Então não tem especificamente uma que eu tenha que ir no Magnamalo, né? Então, galera Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado dessa caçada de HBG Nos vemos aí no próximo episódio da série Falou! Fui! 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 Fui!